Oi, oi! Tô de volta agora pra fazer o react das fantasias da Grande Rio aí pro Carnaval de 2023. Grande Rio aí que vem homenageando o cantor Zeca Pagodinho com o enredo O Zeca, o pagode, onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar. Enredo aí dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora que tão indo aí pro terceiro ano na escola e foi responsável pelo primeiro título da Grande Rio. Glória, glória, aleluia! Já sabe, né? A gente tá com uma meta de chegar a 80 mil inscritos no canal. Então tá chegando agora no canal, já se inscreve e também deixa o like nesse vídeo que eu vou falar tudo pra vocês aí que eu achei das fantasias. Vou começar com a fantasia aí que representa a festa de Cosme e Damião. O Zeca Pagodinho é muito devoto aí dos Erez e é uma fantasia que tem tudo ali nela. Ela tem a meia que é na cor ali que lembra muito o saquinho de Cosme e Damião. Tem as balas, os doces, tudo assim pela roupa e é uma fantasia muito alegre. Ela tem um tom ali um pouco meio levado pra um bebê, um rosa bebê, um azul bebê que ela fica muito fofinha quando a gente olha pra ela. A próxima fantasia é uma fantasia que representa aí as pipas dos bairros no céu da Zona Norte do Rio de Janeiro e é uma fantasia que ela tem uma pegada muito diferente, que é muito interessante porque ela traz ali uma saia, um volume ali que lembra um céu com a pipa em cima e eu fico imaginando que olhando aquilo do alto vai dar um efeito muito maravilhoso que é como se fosse sumir nas pipas balançando no céu. Eu achei lindo, lindo a ideia. E a última fantasia desse bloco é uma fantasia que tem ali uma igrejinha na cabeça. Ela lembra meio o formato como se fosse um anjo, assim. Um anjo com as religiosidades católicas. A asa do anjo é feita com vários santinhos ali coloridos. Tem muita informação nessa fantasia, mas é uma fantasia muito bonita. Eu curti, assim. Achei bem bacana a ideia. O próximo bloquinho de fantasia vai ter englobado ali algumas fantasias que vão lembrar um pouco a feira da Zona Norte. Tem também o jogo do bicho. Tem também os vendedores ali que ficam dentro dos trens da cidade do Rio de Janeiro. E é um conjunto de fantasias, assim, esse bloquinho, que é bem interessante porque a feira, ela tá personificada na figura da Carmen Miranda. A gente, quando pensa na Carmen Miranda, a gente já pensa naquela mulher cheia de fruta, super alegre. É uma outra pegada que eles tiveram pra fazer essa leitura da feira. Bem interessante. E aí a gente vem pra fantasia dos vendedores que ficam ali dentro dos trens, nas estações de trens, que é bem a ideia que a gente tem de tudo que a gente vê num trem. Assim, um homem cheio de penduricalho, assim. Ele vai pendurando e ali tem queijo, ali tem garrafa, ali tem anúncios, ali tem tudo. É muita, muita informação, mas é a informação que a gente vê todo dia aí nos trens. E a última fantasia desse bloquinho faz alusão aí ao jogo do bicho. Então, tem na cabeça um grande leão, grande. A capa da fantasia é formada ali pelo nome dos bichos. E a Aquitais, ela traz um estandarte com um gato. Eu acredito que vão ter estandartes aí dos outros animais, porque são, acho que, 24 bichos no jogo do bicho. Não sei se é isso. Se alguém souber, responde aqui. Próxima fantasia é fazendo aí uma alusão às composições do Zeca Pagodinho, os locais ali de festividades e cortejos que ele passou pela Zona Norte. Então, esse bloco de fantasias começa aí com a fantasia Camarão que Dorme e a Onda Leva, que é uma música aí do Zeca Pagodinho. Não sei se esse é o nome da fantasia, eu tô chutando, porque a escola também não divulgou o nome das fantasias, né? Podia divulgar, gente. Não faz isso ano que vem de novo, não. Divulga o nome das fantasias que é mais bonitinho, do que fazer um texto ali englobando tudo e haja cabeça pra gente tentar organizar o negócio aqui dentro. Essa fantasia, ela traz a mesma estrutura da fantasia da pipa, que eu falei ali atrás, mas é uma estrutura que ela lembra mais o fundo do mar e tem ali um camarão dormindo na cabeça, como se ele estivesse dormindo em cima do mar, um camarão dormindo num adereço de mão. Então, ela faz alusão bem à música. É uma fantasia assim, muito direta. A gente bate o olho e entende ali o que ela tá querendo dizer. Tem também a fantasia do Guru Fim. Essa fantasia é interessante pelo seguinte, o ritual do Guru Fim era o seguinte, uma pessoa, ela morria, ela partia, e aí essa pessoa, ela não tinha um velório normal. Ela tinha um velório onde as pessoas bebiam, onde as pessoas comemoravam, onde as pessoas brindavam a vida daquele ser que acabou de nos deixar. Tem até uma curiosidade que no velório da Bete Carvalho, aí grande amiga do Zeca Pagodinho, rolou ali um pouquinho desse Guru Fim. Então, tem uma fantasia que tem essa representação no desfile e é bem interessante porque é uma fantasia que ela não é triste. Ela tem ali até um deboche. A coroa de flor que iria em cima do caixão, ela é que faz ali o contorno do corpo da fantasia aqui do pescoço. O chapéu é um chapéu que traz ali as músicas, né, fazendo essa alusão, esse concerto que eles vão fazer para os mortos. Tem uma fotinha ali também lembrando essa pessoa que morreu, aqueles santinhos que se fazem quando a pessoa morre. Eu acho isso péssimo, gente, mas tem. E a próxima é do Cacique de Ramos. Essa fantasia é só divulgar isso aqui. É uma cabeça ali que lembra recortes e desenhos indígenas. Tem uma ráfia aqui no pescoço fazendo um volume. E é isso. Não dá para ver a fantasia e não dá para falar muita coisa. Próximo bloco de fantasia é a fantasia que vai fazer aí alusão ao samba, ao samba de Zeca Pagodinho, ao samba da Portela, que é a escola de coração do Zeca Pagodinho. Está completando 100 anos agora em 2023. Então, ela tem ali duas fantasias que representam a Portela, a fantasia feminina e a masculina. Relembrando ali fantasias antigas da Portela, a ala das damas. Então, tem a sombrinha, tem um vestidinho todo rodadinho, tem um chapéu. É uma fantasia que é uma fantasia mais de época, assim. Ela talvez não dialogue muito com a Portela, que a gente imagina hoje em 2023, mas vai dialogar com a Portela mais antiga, ou com aqueles desfiles mais tradicionais da Portela. E tem também a fantasia do homem, que é uma fantasia que é uma homenagem direta ao Monarco. Monarco aí que já nos deixou, mas que foi um baluarte aí da história da Portela, e que muito fez pela história da Portela e do Carnaval. Nesse bloco de fantasias também engloba ali duas outras fantasias. É uma fantasia que lembra ali um pouco da cabrocha, e do malandro sambista. É uma fantasia também que a gente não consegue ver muita coisa, porque ela está meio cortada, mas ela me parece que tem ali um efeito de babados, um efeito de pano sobre pano. Talvez dê uma volumetria na sapucaí. E tem uma outra fantasia, que é a fantasia do boi bombar. Pela descrição, parece que é o boi Beto sem braço. E é uma fantasia que ela traz, uma figura de um boi aqui na frente, o descirante vai estar no meio, tem ali as fitas caindo, que dão essa ideia de reisado, dão essa ideia de festas populares, de festas de interior. Tem muito acetato aqui na cabeça, e eu vou dizer que eu amo acetato. Quem não usou acetato esse ano vai tirar nota zero, porque eu amo acetato. Tem acetato pra caramba, e eu gostei muito. Vou falar do bloco agora de fantasias, que é um bloco mais religioso ali, que tem um pouco a ver com a vida religiosa do Zeca Pagodini. Esse setor já é aberto ali, com uma grande homenagem a São Jorge, com uma fantasia muito bonita. E é uma fantasia diferente, porque a maioria das vezes que a gente viu São Jorge na avenida, a gente via um dragão, um cavalo, com uma pessoa em cima do cavalo, matando um dragão, era muito isso. E essa fantasia é diferente, porque ela tem um estandarte ali, que tem a figura de São Jorge. O desfilante, ele tem uma roupa, que tem também um medalhão de São Jorge, muito grande na frente. Lembra um pouco aquelas medalhas, que principalmente aqui no Rio, os devotos de São Jorge utilizam, pra se proteger. E na cabeça tem um São Jorge enorme, que é o chapéu efeito desse São Jorge. Achei esse chapéu maravilhoso. As outras duas fantasias fazem alusão, às religiões de matriz africana, um blando em candomblé. A cabeça da fantasia feminina é interessante, porque ela traz aquele vaso que se utiliza pra colocar flores, e dentro dele tem algumas espadas de São Jorge saindo. Achei interessante esse efeito, essa espada de São Jorge subindo pela cabeça. Na mão, ela traz ali o feijão preto, ela tem ali toda uma comida de santo que é trazida na mão. Ela carrega essa comida. O menino, a fantasia masculina, ele tá com o cesto na mão, que a gente não consegue ver o que é, mas imagina que seja algumas ervas também que fazem parte de algum trabalho, alguma oferenda. Tem uma outra fantasia feminina, que é em homenagem a São Jorge, que é uma moça ali cheia de rosas, carregando ali um São Jorge, tanto na cabeça quanto do lado. E aí tem uma outra fantasia também, que acredito que seja, será que isso é bateria? Porque tá com o instrumento na mão? Não sei. A fantasia também não diz o que é. Que é uma pessoa com chapéu ali, com umas espadas de São Jorge, de uma fantasia mais simples, talvez pode ser que seja de bateria, ou não, vamos aguardar pra ver. Mas que tem ali referências ao São Jorge. A próxima é uma fantasia também desse setor religioso, acredito que seja uma pombagíada, porque ela tá toda de vermelha. A maioria das fantasias trazem essa espada de São Jorge na cabeça, assim, bem interessante. E a última é a figura do malandro. Malandro carioca ali, numa jaqueta toda estampada, com medalhão de São Jorge enorme, que o povo que é malandro adora uma medalha enorme. E aí, por último, eu vou dar um spoiler de uma fantasia que ela não foi divulgada na sua totalidade, que é uma fantasia que lembra ali os ladrilhos, é aqueles azulejinhos que vão picotados, que vão se conectando e formando algumas calçadas aqui da Zona Norte, algumas paredes. Achei bem interessante a forma com que eles encontraram pra dar forma a esses ladrilhos, porque são caquinhos que vão se juntando, e a gente não vê a fantasia toda, mas eu já consegui imaginar isso no todo, aquele tapete quadriculado que vai se formar. Lindo assim, curti muito. É um conjunto de fantasias que são muito alegres, muito divertidas, umas fantasias muito gostosas da gente ver, e que me soa que vai ser um desfile alegre. E isso é muito bom, assim, porque pra gente falar de Zeca Pagodinho, tem que ser, olha, pra cima e divertido. Então é esse o vídeo de hoje, comentando aí as fantasias da Grande Rio. Se chegou até aqui, gente, deixa seu comentário, qual a fantasia que você mais gostou. Comenta, me diz, bye bye, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho